No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal, dessa vez mais um vídeo de notícias Não estamos tendo aí futebol da vida real, isso já é muito claro e específico aí pra todo mundo Mas as notícias ainda continuam rolando, então eu vou começar a trazer mais notícias Do que tá acontecendo no mundão da bola por trás dos bastidores, né? Então, a notícia de hoje é sobre a polêmica Vandanares A esposa de Mauro Icardi, jogador do PSG Os argentinos do PSG estão evitando o Icardi por conta dela Segundo o Leikip, Di Maria e Paredes não receberam muito bem o atacante ex-Inter O motivo seria o respeito ao Lionel Messi, que é um grande amigo do ex-marido de Vandanares e também de Maxi Lopes Não é só Neymar que tem tomado os holofotes do Paris Saint-Germain Nos últimos dias, de acordo com o jornal Leikip, a chegada do atacante não foi muito bem recebida pelos outros argentinos do elenco do time francês Ainda conforme informado pelo portal, o motivo do descontentamento tem nome e sobrenome A atual esposa e empresária do centroavante, a Vandanares Antes do matrimônio com Icardi, Vandanares foi casada com Maxi Lopes, ex-atacante do Vasco No período de 2008 a 2013 Capitão também da seleção argentina, Lionel Messi Que é um grande amigo de Maxi Lopes E por conta disso, os argentinos do PSG, Leandro Paredes e Ângel de Maria Estão evitando Icardi, para não desagradar o camisa 10 da Albi Celeste A chegada do ex-Inter de Milão não caiu no gosto de todos no vestiário Seus compatriotas, Di Maria e Paredes, são amigos de Lionel Messi Que, por sua vez, é muito próximo de Maxi Lopes O ex-marido de Vandanares Que hoje é esposa de Icardi Isso foi escrito aí pelo jornal francês No entanto, Icardi vem tentando desmitificar esses boatos Nos últimos dias, publicou uma foto jogando o footmes ao lado de Paredes em seu Instagram Contratado no último dia da janela de transferências por empréstimo da Internacional O atacante estreou pelo PSG no último final de semana da partida contra o Strasbourg Por 1 a 0 Isso aí foi feito, então, em 2019, né, galera? Foi no final de 2019 que saiu toda essa notícia E ainda está sendo falado ainda Que os jogadores ainda não estão muito confortáveis com Icardi no time Cara, pode ser boato da mídia, pode ser alguma coisa pequena criar uma crise lá no PSG Mas é coisas que estão saindo aí nas notícias Tem canais, tem blogs, sites falando sobre Então, quero que vocês comentem aqui o que vocês acham Se realmente pode estar tendo desconforto ou não Isso é besteira, o Icardi está 100% jogando aí e se dando bem com os jogadores do PSG Deixa o like no vídeo aqui, galera Se inscreve no canal e comenta aí a sua opinião Que é muito importante E não se esqueça de me seguir no Instagram Porque está rolando um sorteio lá de camisa de futebol Do time que vocês quiserem O time que vocês quiserem a camisa Se vocês ganharem, vocês vão poder pedir a camisa de qualquer time do mundo Então me segue no Instagram e não perde lá o sorteio Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho